Tudo quanto for aceito no programa escolar, precisa ser realmente prático, capaz de influir sobre a existência social no sentido do aperfeiçoamento do homem. Manuel Bergström Lourenço Filho, advogado, sociólogo, escritor e educador. Nascido em Porto Ferreira, São Paulo, em 1897. Lourenço Filho foi um daqueles educadores paulistas que saíram aí pelo Brasil para atuar, como se chamava na época de os bandeirantes da educação. Eu diria que ele era entusiasta, que ele era um educador convencido da atividade do educador, da atuação do educador e das escolas de formação de professores. Com 50 anos de atividades dedicadas ao magistério, ao estudo da pedagogia e à administração pública, Manuel Lourenço Filho figura entre os maiores educadores brasileiros. Atuou em diversos campos da educação, como pré-primário, ensino técnico, universitário, didática e metodologia de ensino, administração escolar, educação física, formação de professores e alfabetização infantil e de adultos. Aos 17 anos, em 1914, recém formado pela Escola Normal de Pirassununga, no interior de São Paulo, Lourenço Filho inicia sua carreira como professor do ensino primário em Porto Ferreira, sua cidade natal. Em 1916, muda-se para a capital paulista e ingressa na Escola Normal Secundária, a Escola Normal da Praça da República, onde obtém o segundo diploma de normalista. O governo do Estado de São Paulo tinha começado o processo renovador e criou 20 escolas normais, em principais pontos da cidade. Começa a trabalhar na redação do Jornal do Comércio e na Revista do Brasil. A essa época, por volta de 1915 e 1916, a Revista do Brasil, que aí então pertencia a Júlio de Mesquita, passou, foi comprada por Monteiro Lobato. Nesse momento, Lourenço Filho atuou como secretário de redação de Monteiro Lobato por aproximadamente um ou dois anos. Enquanto jornalista, nesse período, ele escreveu sobre assuntos diversos, crítica literária, inovação educacional, discussão do papel da psicologia no âmbito da pedagogia. Interessado nos estudos de psiquiatria, Lourenço Filho se matricula na Faculdade de Medicina de São Paulo, em 1918. Adere à Liga Nacionalista, organização fundada no Rio de Janeiro, em 1916, por Olavo Bilac, que defendia a educação popular e profissional, o culto ao patriotismo, o serviço militar obrigatório e combatia o analfabetismo e a dissolução dos costumes. Com Olavo Bilac, os trabalhos das ações da Liga de Defesa Nacional se expandem para o Brasil. Em São Paulo, a partir de 1917, com a presença de Olavo Bilac, cria-se aqui a Liga Nacionalista de São Paulo, com uma expansão e adesão muito significativa entre meios intelectuais também, meios políticos também e, principalmente, entre o magistério público. Magistério Público Paulista. Lourenço Filho abandona os estudos de medicina no fim do segundo ano e, em 1919, começa a cursar a Faculdade de Direito. Trabalha também como redator no jornal O Estado de São Paulo. O que fica desse período é uma atividade, de fato, uma atividade jornalística intensa que o professor Lourenço Filho não iria retomar nas décadas seguintes. É nomeado professor substituto de pedagogia e educação cívica na Escola Normal Primária em 1920. Um ano depois, Lourenço Filho leciona psicologia e pedagogia na Escola Normal de Piracicaba, no Estado de São Paulo. Cria a Revista de Educação, publicando muitos artigos e estudos sobre pedagogia. A preocupação central de Lourenço Filho sempre esteve voltada, sempre esteve focada na questão da educação popular, especialmente daquilo que nós chamaríamos de educação primária, articuladamente a formação de professores. Esta preocupação o persegue, esta preocupação é uma constante e ele procura, ao longo das cinco décadas de permanência na vida pública, gerar respostas, procurar estabelecer alternativas e soluções para esses problemas que são ainda hoje cruciais na vida brasileira. O educador se muda para Fortaleza em 1922, a pedido de Justiniano Serpa, presidente do Ceará, na época o mesmo que governador. Lourenço Filho vai realizar as reformas educacionais no Estado, indicado pelo governo de São Paulo. Era costume, entre os governos estaduais, a troca de especialistas para determinadas funções, especialmente em educação. Lourenço Filho, com sua família, aportou em Fortaleza, inicialmente, então, com este objetivo, ministrar disciplinas nos cursos de formação de professores. Logo depois, ele é nomeado diretor-geral da Instrução Pública do Estado do Ceará. Nesse momento, então, de fato, ele consegue imprimir no quadro educacional cearense os princípios ou as experiências positivas que ocorriam no Estado de São Paulo. A rede de ensino do Estado é reorganizada, novas escolas são criadas. Nos quase dois anos no Ceará, os números comprovam o resultado da atuação de Lourenço Filho. O número de matriculados cresceu de 19 mil para 32 mil alunos na rede escolar. Esta reforma do ensino da Instrução Pública no Estado do Ceará é tido pelos historiadores da educação como a primeira reforma bem-sucedida na década de 20 e que abriu o chamado ciclo de reformas estaduais conhecidos como o movimento da escola nova. Lourenço Filho volta a lecionar na Escola Normal de Piracicaba, em São Paulo, e desenvolve pesquisas em psicologia. Em 1925, nova mudança. Na capital paulista, assume o cargo de professor de psicologia e pedagogia na Escola Normal da Praça da República. Publica o livro Juazeiro do Padre Cícero. Deparou-se no sul do Ceará, mais exatamente em Juazeiro, hoje conhecido como Juazeira do Padre Cícero, com um fenômeno religioso e político que ele sintetizou sob o lema de fanatismo religioso. Originariamente, um conjunto de reportagens publicadas no jornal Estado de São Paulo, que depois, em fechadas nessas reportagens, foram publicadas em livro pela editora Melhoramentos, em 1926. De imediato, a obra foi premiada pela Academia Brasileira de Letras. Conclui o curso de Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito de São Paulo, em 1929. Lourenço Filho é nomeado Diretor-Geral da Instrução Pública do Estado de São Paulo no ano seguinte. Reorganiza a pasta e muda sua denominação para Diretoria-Geral de Ensino. Com a Revolução de 1930, o presidente Washington Luiz é deposto. Getúlio Vargas é conduzido à presidência. Fecha o Congresso e revoga a Constituição. Nesse mesmo ano, é criado o Ministério da Educação e Saúde Pública. Em 1932, convidado pelo educador Anísio Teixeira, então diretor do Departamento de Educação do Distrito Federal, Lourenço aceita a tarefa de organizar e dirigir o Instituto de Educação do Distrito Federal, onde permanece como diretor pelos cinco anos seguintes e como professor de Psicologia Educacional até 1938. E ele teve, com muita competência, a responsabilidade de agregar a proposta de formar professores em nível superior junto às crianças do jardim de infância e junto às crianças da escola primária e ginasial. Então, esta proposta de formar professores em estudos em nível superior junto às crianças é uma proposta consolidada por Lourenço Filho como diretor desse instituto. Lourenço Filho assina o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, junto a educadores da chamada Geração de 20, formada por intelectuais como Anísio Teixeira, Fernando de Azevedo e Roquete Pinto. Lourenço Filho foi um dos signatários do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, de 1932, então esse manifesto já apresenta um grupo que defende uma ideia, que é essa ideia da escola nova, da educação nova. Para esta geração de intelectuais, de um modo geral, a escola pública é a causa primeira da sociedade. Tendo como base os ideais reformadores da escola nova, um movimento de dimensão internacional, o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova coloca o aluno como o centro do processo educativo. Buscando desenvolver o indivíduo em suas mais variadas aptidões, os conhecimentos de Lourenço Filho no campo da psicologia tornam-se fundamentais na elaboração do documento. É um movimento que reafirma a confiança nos sobrepoderes da educação, no que diz respeito à reorganização da sociedade, promoção do desenvolvimento cultural, promoção do desenvolvimento econômico. Basicamente é um deslocamento, não está mais na intenção do professor de ensinar, mas sim o processo todo deve girar em torno do aluno e na sua intenção de aprender. Referência na área educacional brasileira, Lourenço Filho é eleito presidente da Associação Brasileira de Educação em 1934. No ano seguinte, liciona psicologia educacional na Universidade do Distrito Federal. Em 1937, é nomeado membro do Conselho Nacional de Educação, cargo que ocupa até a extinção do Conselho em 1961. É convidado pelo ministro da Educação e Saúde, Gustavo Capanema, em 1938, para organizar e ser o primeiro diretor do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos. Lourenço Filho dirige o INEP nos sete anos seguintes. Como fundador do INEP, ele tem importância nesse movimento de organização do campo da educação, como um campo de estudos, né? O INEP funcionou em boa parte como a área de reflexão e de planejamento do Ministério da Educação naquele período. Podemos dizer que pela primeira vez com o Lourenço Filho à frente deste órgão de planejamento técnico, a educação brasileira foi pensada em perspectiva nacional, em perspectiva abrangente e não mais locais. A partir do entendimento profundo do panorama educacional do Brasil, Lourenço Filho percebe a urgência da alfabetização de todos os brasileiros. Para ele, ensinar a ler e a escrever é a base para a construção de um país democrático. Em 1942, foi realizado o Censo Nacional, o Recenseamento Geral da População do País. E verificou-se que mais da metade da população de 15 anos ou mais era constituída por analfabetos. Então, falava-se nessa época na necessidade imperiosa de estender a educação a todos, a todas as crianças. Lourenço Filho seria um passo adiante em relação a essa formulação da educação para todos. Ele vai defender a necessidade de levar a educação para todas as crianças e também para todos os jovens e adultos que não tivessem passado pela escola pública nas idades próprias. Em agosto de 1945, dois meses antes de renunciar ao cargo, o presidente Getúlio Vargas decreta que 25% dos recursos provenientes do Fundo Nacional do Ensino Primário devem ser destinados à educação de jovens e adultos. No final do ano cai o Estado Novo, tem as eleições, Dutra é eleito, não é? E ao constituir o seu novo governo, o Lourenço Filho é chamado de volta e agora até para uma posição mais influente. Ele passa a ser o diretor do Departamento Nacional de Educação. E imediatamente ele desencadeia todas aquelas ações que haviam sido, que vinham sendo gestadas no final do Estado Novo e que foram interrompidas pelos acontecimentos políticos. A principal realização de Lourenço Filho no cargo é a campanha nacional de alfabetização. No primeiro ano, 1947, são instaladas 10 mil classes de ensino supletivo e recrutados 40 mil instrutores voluntários, beneficiando 500 mil alunos. A campanha tinha uma dimensão nacional, por isso que ela foi desenvolvida em cooperação, regime de cooperação com os Estados, com o Distrito Federal ou Capital Federal, mas os territórios federais. Todas as partes, todas as regiões do Brasil foram, de certa forma, envolvidas. Esse plano consistia, em primeiro lugar, na alocação de um certo número de salas de aulas de jovens e adultos em todo o território das unidades federadas. Então, era um convênio que obrigava o Estado ou o território, em contrapartida ao recebimento de recursos, a instalar um certo número de escolas de jovens e adultos em todo o território. Aqui no Estado de São Paulo, por exemplo, em 1947, o governo do Estado assumiu a obrigação de instalar mil classes de ensino supletivos em todo o território. Convidado por Lourenço Filho, Jean Piaget, representante do Biroa Internacional de Educação, visita o Brasil em 1949. Lourenço obtém reconhecimento internacional. Certamente, um dos bons momentos da carreira do professor Lourenço Filho é o momento no qual ele recebe o título de Maestro de las Américas, momento no qual ele estava à frente da campanha e das ações desencadeadas pelo governo, pelo ministro Clemente Mariani, no que diz respeito à educação de adolescentes e adultos. Creio que este momento, creio que este título, Maestro de las Américas, o consagra definitivamente na maturidade como um dos grandes educadores, não só do Brasil, mas como do século XX de um modo geral. Ao longo de sua carreira, Lourenço Filho publica diversos matérias didáticos, como a Cartilha do Povo, em 1928, o Testes ABC, de 1933, e as Cartilhas Ler e Saber, de 1946, que alcançam tiragem de 5 milhões de exemplares. Com Getúlio Vargas novamente na presidência da República, dessa vez eleito pelo voto popular, Lourenço Filho assume, em 1952, o cargo de presidente do Instituto Brasileiro de Educação, Ciência e Cultura, órgão ligado à Unesco. Nos anos seguintes, escreve e edita livros fundamentais para a compreensão da educação brasileira, como a educação e as universidades, e introdução ao estudo da escola nova. Embora a participação do Lourenço Filho, muito ativa no governo Vargas, durante todo, praticamente toda a duração da permanência de Vargas no poder, tivesse levado os setores importantes da nossa intelectualidade a se colocarem contra ele. Mas aí são efeitos das lutas políticas mais amplas do período. O Lourenço realmente foi um agente fundamental na democratização do ensino aqui no país. Lourenço Filho morre em 1970, mas suas ideias ainda ecoam nas salas de aula onde jovens e adultos aprendem a ler e escrever. A EJA, Educação de Jovens e Adultos, é hoje uma forma de ensino da rede pública para alunos fora da idade escolar. Na escola municipal Antônio Ares de Almeida, em Gravataí, no Rio Grande do Sul, dezenas de alunos são recebidos para as aulas da noite. Geralmente o jovem trabalhador, adultos trabalhadores, que vêm com vontade de aprender. Exigia dos meus filhos que eles tinham que melhorar mais, mas eu mesma não sabia o que tinha no caderno deles, eu exigia uma coisa que eu não sabia. Antigamente eu ia, eu tinha até vergonha de falar a escolaridade que eu tinha, hoje não, hoje eu estou terminando já o fundamental, isso para mim já é importante. Eu senti uma forte necessidade de retornar a estudar, porque estava me fazendo muita falta no meu trabalho. Depois da minha filha descobriu que eu não sabia ler, que eu nunca tinha frequentado escola, aí eu senti uma necessidade muito grande de aprender. Meu filho, no ano que eu entrei, ele conseguiu, concluiu o ensino fundamental, e eu, graças a Deus, também estou dando tudo certo no meu trabalho. Estou, pelo menos eu acho que estou conseguindo conquistar aquilo que eu tinha interesse maior. Para o adulto a gente trabalha mais com a vivência do dia a dia deles, com a bagagem que eles trazem junto com eles para a escola. Eu vou fazer o meu curso de gastronomia, e tudo isso começou quando eu decidi voltar a estudar. Não adianta apenas ensinar ao jovem os rudimentos da leitura e da escrita. É preciso muito mais do que isso, é preciso que o jovem aprenda a utilizar, compreender aquilo que ele está lendo ou escrevendo. Mais ainda, agora, vamos dizer, na minha acepção, mais do que compreender aquilo que está lendo, é preciso que o jovem e o adulto compreendam criticamente aquilo que eles estão vendo através da leitura e da escrita e mesmo dos meios de comunicação em massa. Há um artigo do Lourenço Filho, de 45, muito significativo, onde ele já diz que a educação básica necessária para todos os jovens e adultos, esta educação de base que começa a ser defendida mesmo na área internacional, como necessária para as massas iletradas dos países não desenvolvidos, ela seria aquilo que o ensino primário vem realizando com as crianças no ensino fundamental. Mas o Lourenço advertia também nesse artigo que o adulto era diferente da criança. O adulto tinha experiências, tinha vivências, e que o professor das classes de adultos deveria levar em conta essas diferenças. Era preciso atender aquilo que, as expectativas do adulto, aquilo que poderia motivar o adulto, porque senão ele cairia fora, ele não continuaria na sala de aula. Ele entendia que a educação de adultos, especialmente de pais e mães, iria atuar ou iria influenciar, o que é de todo crível, no bom desempenho dos seus filhos na escola primária. Além de incorporar setores marginais que estavam à margem da sociedade, como as populações caboclas, ou ao mesmo tempo nacionalizar os núcleos conoloniais dos estados do sul do país. Todas essas preocupações faziam parte das preocupações de Lourenço Filho com a educação melhor, com a alfabetização de adolescentes e adultos. O jovem que se formou num meio rústico, e eles são muitos ainda, ou numa situação familiar absolutamente desfavorável nas periferias urbanas, não é? E que chega à idade de 15, 16 anos, ainda semi-analfabeto ou analfabeto, ele está vivendo esta situação dramática hoje. Ele precisa ser atendido na sua necessidade educacional agora. A ProIDência Evacu A ProIDência Evacu Amém. Amém.